E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo de Stranded Deep. Eu cheguei na nossa ilha aqui, que eu tinha traçado uma rota no vídeo anterior. Fiz uma cama, acabei de acordar. Vamos ver o que tem de novo aqui, deixa eu pegar minha machete. Eu no caminho, eu encontrei uma bandagem, só que eu não sei, aqui, ela aqui ó. Calma aí. Eu encontrei essa bandagem, ela só dá pra usar uma vez, só espero que eu não esteja sangrando e eu tô morrendo de fome. Vamos quebrar um coqueiro aqui. E por que ficar batendo no coqueiro, sendo que você pode sair e explorar, né? Beleza. Uma coisa boa, aí, isso caiu. Deixa eu quebrar mais esse aqui pra cair os cocos. Se bem que eu posso subir, né? Vamos subir aqui, deixa eu pegar esse... Solta, aí, desce. E uma coisa legal do fator... O que é esse barulho? Ah, está chovendo, olha só que beleza. E uma coisa legal do fator noite, que aquelas porbulhas que você vê na água, elas são muito mais visíveis à noite. Mas também quando você vai descer pra explorar um navio, um exemplo, é muito escuro. Então, beleza. Agora só mais uma batidinha. Só uma batidinha. Opa, errei. Só uma batidinha. Aí, beleza. Vamos pegar aqui. Beleza. Bebe, joga. Bebe, joga. Bebe e joga. Mais uma ainda. Bebe e joga. Deixa eu pegar a minha machete agora. Vamos quebrar. Beleza. Acabou a chuva, ainda bem. Veio uma chuvinha bem de leves. Saiu o ver... Nossa! Estou cheio de espinha. O que é isso, velho, na minha mão? Não é espinha, não sei. Não sei lá o que quer dizer isso. Vamos quebrar mais esses aqui. Beleza. Aí. Estou cheio. Vamos comer aqui. Olha só que coisa bonita. Tá. Comemos. Vamos pegar mais. Deixa eu ver como é que eu estou de fome. É só mais esses aqui. Já vai resolver. Beleza. Mais que o suficiente. Então, vamos dar uma olhada por aqui. Que eu vi quando eu cheguei. Ó. Tem umas paradinhas lá. Eu vou ter que voltar. Porque bem ali, ó. É. Bem certinho ali. Tem um navio. Eu só não parei para explorar. Porque estava muito de noite. Eu não ia conseguir ver nada. Aí, por isso, eu resolvi vir direto para a ilha. Para cá, eu vi que tem alguma coisa ali, ó. Eu vi. Por isso que eu digo. À noite, é muito mais fácil você encontrar. Ó. Não estou mais sangrando. Isso que é uma maravilha. À noite, é muito mais fácil localizar. Aí, ó. É. Só que não vai ter nada, né? Ô, beleza. Então, por que tem essas borbulhas, caramba? Se não tem nada, nem deveria ter. Ah, não. Tem aqui, ó. Escondidinho. Ó. Mais uma fita. Já que nós tínhamos perdido a nossa mesmo. Recuperamos. E essa musiquinha? Nossa, tocou uma musiquinha agora, galera. Será que alguma coisa que tem por aqui? Nossa, que massa, velho. A musiquinha do jogo. Eu sei que aqui tem meio que uma bola de vôlei. O Wilson, que eles falam. Aqui é do filme Náufrago. Eu nunca assisti esse filme. Mas fiquei sabendo desse Wilson. Só por causa do jogo. E vai ser... Ele tá por aqui, né? Eu vi que esse jogo também tem vários easter eggs, cara. Então, bem possível... Que eu esteja perto de algum pra tocar essa musiquinha. Eu acho que não. Já olhei bem por aqui. Não tem nada. Deixa eu ir mais aqui na frente. É, não vai ter nada. Então, vamos ali explorar. Aquelas... Não sei o que é aquilo dali. Um monte de... Barco quebrado, né? Naufragado. Olha que hora que eu cheguei. Isso aqui tava lotado de tubarão. Não sei se... Tem alguma coisa a ver com o meu sangue. Porque... Eu tô no bote. Acho que não deve ter nada a ver. Acho que é... Por ter muito isso aqui mesmo. Que eu respawno aqui. Tá. Só vou pular se tiver mesmo. Ó. Aqui é outro que não tem. Ah, não. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Aqui é no meio da terra. Ah! Outro machado. Ô, beleza. Tá. Deixa eu ir no outro ali já. Sai. Aí. Ó. Eu consigo remar debaixo d'água. Que beleza. Vamos ver aqui. Ó. Mais um desse papel. Não sei o que quer dizer isso aqui. Porque eu não tenho nada escrito nele. Deixa ele aí. Ih. Ah, não. Eu vi umas paradas vermelhas. Eu pensei que era sangue. Não sei o que. Mas não tinha coisado uma bandagem agora há pouco. Então, galera. Vamos ver se eu consigo achar agora. Aquele navio que eu tinha encontrado. Espero que só voltando nessa direção eu encontre ele. Caso eu não encontre. Nós vamos ir para aquela ilha lá. Exatamente. Ou não. Naquela doa mesmo. Eu vou seguir nessa direção. Que é a ilha que nós estávamos. Era aquela de lá. Se eu não encontrar o barco. Eu volto já naquela ilha. Então. Vou dar um corte aqui. Beleza, galera. Voltei aqui. Eu acho que eu encontrei. Exatamente. Encontrei. Mas olha a música do tubarão aí. Ó. Nossa ilha que nós estávamos. Qual que é agora? Acho que era aquela dali. E nós estamos indo para aquela. Oi, tubarão. Tudo bem? Deixa eu pegar minha machete aqui. Vem cá. Vem. O pior que vai ser agora. Vai ser muito difícil, cara. Vê. Ai. Vai. Ó. Dá para dar pancada nele. Daqui do. Do barquinho mesmo. Mas é isso aí. Vamos pegar. Deixa eu deixar essa fita tape aqui. Caso eu encontre alguma coisa bacana. E é isso aí. Deixa o tubarão aí. Deixa eu dar uma salvada aqui. Para garantir. Aí. Vai que acontece alguma coisa, né? E. Tchibum. Vamos dar uma mergulhada. Por aqui sempre tem alguma coisa. Tem mesmo. A outra fita. Não vou pegar. Deixa eu dar uma respirada antes. Aí. Desce. Respiradinha. Bem rápida. E eu acho que eu tenho que ficar respirando mais tempo. O que que eu tenho aqui? Whister. Não sei. Eu acho que esquerda. Não sei. Caramba. Cadê a saída? Vai. Ah. Caramba. Velho. Já estou morrendo ainda. Eu fico me afogando desse jeito. Tá. Vamos entrar aqui. Vamos dar uma explorada rápida agora. Outro machado. Aqui. Balde. Eu quero carburetor. O que que é isso? Lanterna. Deixa eu... Vamos sair por aqui agora. Não. Vai. Vai. Aí. Deixa eu dar mais uma aqui. É. Eu acho que eu voltei aqui à toa, hein, galera. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui embaixo não tem nada. É. Eu acho que é isso aí. Vamos lá. Vamos voltar para o marquinho. Vamos lá para a próxima ilha. Vai. Vai. Sobe. 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 Aí. Vamos voltar para o barquinho. Qual vai ser a ilha? Deixa eu chegar aqui. Vamos ver. O que que eu peguei a mais? Ah. Eu peguei uma machete a mais. Então deixa eu jogar fora. Aí. Beleza. Estou com quatro. Deixa eu pegar a nossa fita. E a ilha vai ser aquela de lá. Olha o tubarão lá na frente. E isso aí. Vou dar mais um cortezinho. Beleza, galera. Estou chegando aqui mais nessa ilha. Já spawnou aqui um barco. Já vamos chegar nele aqui. Vamos dar uma explorada nele. Vai ter um alçapão aqui. Não dá para entrar. Vamos subir aqui nessa escada. Ah, tá. Depois eu tento subir ali. Deixa eu entrar aqui. Tomar aí que eu acho esse carburetor logo. Ó. Outra bandagem. Como que eu estou de vidro? Nossa. Estou quase, hein. Deixa eu soltar essa fita. Deixa eu pegar essa bandagem. Não, não dá para usar. Então deixa eu jogar fora. Opa. Morfina. Deixa eu usar. Ah, não dá para usar. Ah, flare. Ah, o que eu quero com flare? Solta isso. Achei que era morfina. Deixa eu pegar minha fita de novo. Deixa eu abrir isso aqui. Mais um remo. Mais um tanque. Nossa. Esse aqui é um fio tanque. Agora fica a dúvida, hein. Será que eu preciso disso aqui? Ah. O que eu quero com balde? Deixei. Vamos subir. Deixa eu ir aqui na frente. Deixa eu subir aqui na lateral. Olha o parkour. Quer ver? Tem que ser o parkourzeiro aqui. Estou nadando no nada. Sobe aqui. Sobe aqui, meu filho. Aí. Vai. Só que não. Eu ia pular. Vai, pula. Ah, caramba. Vai na escada. Então vai, vai, vai. Ele não sobe pela escada. Olha só. Vai, sobe, meu filho. Não, não sobe. A missão agora. Sobi aqui no barco. Olha, eu fico nadando no nada. Olha só. Aí. Vai, vai, vai. Só mais um pouquinho. E pula. Aí. Ah. Pra achar uma lanterna. Bom, galera. Tem mais essa ilha pra explorar aí. Mas isso fica pro próximo vídeo. E é isso aí, galera. Vou finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Ih, eu tô com fome. Ou alguma coisa assim que apitou o meu relógio aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Confia na descrição outros vídeos de Strandeft Tip. Compartilha que dá uma grande força. E é isso aí, galera. Até a próxima. E aí E aí E aí